Aí galera, ó, esse aqui é o lugar, ó, pontilhão de derribadinho, tem um camargo que tá pescando ali de cima, aí isso ali é os pilãs antigos, e esse é um lugar bom de pescaria, tá? Ó que top, pra cima tem as corredeiras do Dourado, a Bituruna tá lá galera, ó, esse é o lugar, não, vamos ficar lá na Queça Pedreira, ó, tentar o Piau.